Vitória 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 O tempo da luta Tu és o melhor O teu pateão Tem fios de glória Vitória 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 Tu tens grande história, procura mostrar todo o teu poder. Somos invencíveis, não vamos temer, o teu pavilhão nós vamos erguer. Seremos vitória até morrer. Vitória, vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor, o teu pavilhão tem feitos de glória. Vitória, vitória, não tens grande história.